Oi! Então, pessoal, hoje eu não fiz praticamente nada aqui na Casa da Fá, porque ela não está. Então, eu vim só pra fazer esse arrozinho, cozinhar essa batata doce e fazer um purê de mandioca. Agora, o purê de abóbora, o purê de batata, eu vou deixar pra semana que vem, porque sem condições de fazer e deixar aqui, né? Se é uma coisa que não pode congelar, eu não gosto. É purê. Porque ele vira água, ele mina muita água no purê. Então, eu resolvi só fazer o arrozinho, não fiz nada de carne e vai ficar tudo pra semana que vem. Esse aqui é o nosso dia de hoje. Tchau, pessoal!